Não há meta maior para Deus que ver seus filhos crescer em um conhecimento amplo de poder, de glória e de sabedoria. Para chegar a conhecer o reino de Deus é necessário maturidade espiritual. Somente com a maturidade espiritual se pode passar por essa porta. Jesus disse uma palavra certa, meu povo perece por falta de conhecimento. Está em Oséias 4, versículo 6. Toda pessoa que não busca crescer e amadurecer espiritualmente, ela perece por não conhecer as escrituras e não querer crescer com elas. E sede, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. A meta de Deus para nós, meus queridos, é a maturidade espiritual e o crescimento. A maturidade e o crescimento é o que nos faz ser a imagem e semelhança de Cristo. Isso consiste na maturidade espiritual. Deus não tem somente o reino dos céus para nós. Este reino não é o limite. Ele tem muito mais que isto, porque as bênçãos do Senhor são infinitas. Mas para compreender seus desígnios, é necessário maturidade. É incrível ver como muitos ainda estão por aprender. Tem uma relação com Deus, mas não tem o crescimento e a maturidade para compreender seus desígnios. Tem uma relação genuína com Deus, o encontra, mas nunca crescem. Ter, meus queridos, um encontro com Deus é crescer dia a dia com Ele. E este encontro te faz amadurecer para entender mais sobre os propósitos e conceitos de Deus. A meta dos filhos de Deus é chegar à maturidade espiritual. Para ser vencedores, há que ter maturidade e propósitos. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, não aceitamos só de boca e de coração. Aceitamos para que Ele seja nosso supremo maestro. Só Ele pode fazer você chegar a amadurecer. Só o verdadeiro maestro pode abrir o livro da verdade. E este livro, meus queridos, o maestro, o verdadeiro maestro, ele abre para o seu verdadeiro aprendiz. Aquele que quer conhecer, aprender e amadurecer. E este maestro é Cristo. Mas o aprendiz tem que estar disposto a crescer com o maestro. E cresce conhecendo o livro da verdade. A diferença de uma pessoa madura e uma pessoa imadura espiritualmente falando, é que a pessoa madura, ela não perde seu tempo com ensino sem fundamentos. Ela procura crescer e resplandecer desde o seu interior. Porque ela sabe e compreende que a maior conexão com o divino se encontra dentro de si mesmo e não fora. Quando se resplandece desde dentro, se inunda a imagem e semelhança do divino por fora. O imaduro, meus queridos, não se importa em crescer e amadurecer nos conceitos e estatutos de Deus. Porque sua base está fundada nas coisas terrenas. Se resplandece desde fora para resplandecer sua falsa luz aos demais. Não procura firmar sua casa na rocha, porque a casa firmada na rocha requer crescimento, requer maturidade, obediência. E o imaduro espiritual quer chegar ao reino de Deus por si mesmo. Por isso vemos muitos caídos. Uma das pessoas que vimos com amadurecimento espiritual é o discípulo Pedro. Apesar do seu caráter forte, tinha sede de Deus. Apesar de ter cortado a orelha do soldado para defender seu maestro, tinha sede de Deus. Apesar de ter negado, seu maestro por três vezes reconheceu seu erro e pediu perdão, porque tinha sede de Deus. Pedro estava em um processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Por isso, entendia que diante de suas batalhas espirituais, era necessário firmar sua casa em Cristo Jesus. Tinha sede de Deus e de chegar aos seus conhecimentos. Por isso tinha essas batalhas. Em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 35, diz assim Disse também o Senhor Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça E tu, quando te converteres, confirma, teus irmãos E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces Meus queridos, não está tão difícil de entender esses versículos Pedro simplesmente estava tendo um conflito interno Tinha sede de Deus, por isso tinha conflitos com ele mesmo constantemente Quando está crescendo em Deus, há que entender que os primeiros sinais do amadurecimento são os conflitos Um exemplo são os bebês, quando estão aprendendo a caminhar Sempre estão caindo uma e outra vez Choram, gritam, mas sempre voltam a levantar para voltar a dar seus novos passos E quando conseguem, já não querem caminhar, querem correr Porque cada lugar que ele se encontra é algo por descobrir e conhecer Por isso mexem em tudo, porque querem saber para que serve E que função tem cada coisa que põe nas suas mãos São curiosos e querem crescer rápidos Assim também é o exemplo que nos dá Pedro Tinha sede e vontade de amadurecer em Deus Por isso tinha esses conflitos constantemente Era uma batalha entre o bem e o mal Porque tinha sede de Deus E quando nós temos sede de Deus, meus queridos Há batalha espiritual Uma pessoa que tem sede e crescimento de Deus Não satisfaz com leite Necessita de um alimento que sustenta Que te farta por dentro E este alimento é o que te leva à maturidade espiritual Portanto, meus queridos Isto é o objetivo de Deus para com os filhos Dar-lhes conhecimento para que possam crescer e amadurecer na caminhada da fé Ninguém chega à maturidade espiritual Ninguém chega à maturidade espiritual sem passar por essas etapas Etapas naturais do crescimento Aceitar, conhecer e amadurecer Isto, meus irmãos, nos traz um entendimento A entender que não basta só aceitar a Cristo Há que ser discípulos maduros Há que ser um discípulo do Senhor Para conhecê-lo Para conhecê-lo Esta é a meta Quais são as marcas da maturidade espiritual? Às vezes, muitos creem que a marca é um diploma de pastor Ou um diploma de obreiro, missionário Ou quem sabe, demonstrando muitas atividades na igreja Ou quem sabe, você crê que são os dons espirituais Seriam os dons espirituais um sinal de maturidade? Eu acho que não A palavra nos mostra que Sansão teve muitos dons espirituais Mas era imaturo Os dons não salvou ele das garras de Dalila Porque era um homem imaturo A igreja de Coríntios estava adornada dos dons espirituais Mas era uma igreja imadura Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5 e 6 As marcas da maturidade consiste Crescer em qualidade e não em quantidade É um processo a seguir Em conhecer a Deus E este conhecimento É que nos faz ter uma vida plena Quando se tem um encontro verdadeiro com Deus Você amadurece dia a dia Um exemplo é Jeremias Ainda sendo menino, foi chamado por Deus E este chamado O fez amadurecer para cumprir a ordem de Deus Maturidade espiritual consiste em isto Conhecer a Deus e conectar com Ele Significa ser forte e confiante em Deus Maturidade, meus queridos, é firmar sua casa na rocha Para que em tempos de adversidade Você não venha temer e deixar que ela se caia A maturidade da fortaleza espiritual é que fez muitos vencer aos ataques do inimigo Muitos venceram porque eram maduros para reconhecer que é na humildade que se ver a glória de Deus Portanto, meus queridos, sair do leite e passar a etapa de comer um alimento mais sólido requer atitude e determinação O processo do crescimento e da maturidade espiritual, meus queridos, só depende dos passos que você der Amém, meus queridos? Ficam com Deus e espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau!